E aí galera do blog do tio Bob, Felipe Campanelli na review, vai passar um vídeo aí pra vocês do que vai ser hoje, enquanto acendi meus carvões e já já eu volto, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltei aí pessoal, vocês viram que hoje vai ser do Bollywood da Cloud9, tá? E o Bollywood, de acordo com a embalagem, ele é composto de canela, cravo, noz moscada, camomila e anis, tá? Então é um fumo bem forte, no frio combina muito bem, e eu já misturei ele com baunilha ou com um pouquinho de menta, também fica muito bom. Então fica aí a dica de mix pra vocês. Vamos lá ver um pouquinho da fumaça e eu já vou dar minhas considerações sobre o fumo. A fumaça é boa, tá? Densa. E é isso aí, vamos falar um pouquinho do sabor. O fumo é... ele é bem a mistura de tudo isso, tá? Nada prevalece no gosto. Talvez eu sinta um pouco mais do cravo, um pouquinho mais de canela e o anis. A camomila e a noz moscada você não sente tanto. É uma mistura aí de iguarias. É um fumo muito bom, tá? Bem diferenciado, quando você quer experimentar algo diferente e tal, tá recomendado aí pro pessoal. Eu gostei, tá? Eu não vou dar nota, porque eu acho isso muito pessoal. Mas eu vou dizer que eu gostei sim do fumo. E é isso aí. Acho que é só, tá? Qualquer dúvida aí é só me perguntar. Dá um like aí no vídeo se gostaram, compartilhem. E é isso aí. Valeu galera. E é isso aí.